Nova Lima se destaca como um dos grandes polos de cerveja artesanal em Minas Gerais. Prova disso são as diversas cervejarias artesanais instaladas na cidade. A Krug Bier, que estará na Bierfest neste final de semana, nasceu em 1997 e foi a primeira fábrica do estado inaugurada em 2004 no Jardim Canadá. Foi da Áustria que surgiu a ideia de produzir a cerveja que traduzisse o leste europeu. O fundador relembra como foi a expansão da cervejaria diante do reconhecimento no mercado. Nós, em 2005, mudamos a fábrica do BVD, deixamos um group up e mudamos aqui para o Jardim Canadá. E nessa época, porque nós mudamos, porque ficou pequeno na locação lá e nós tínhamos o projeto para engarrafar a cerveja áustria na época e fizemos aqui. Ficamos uma micro cervejaria e hoje estamos em uma cervejaria regional, micro cervejaria regional. Graças a receitas e técnicas, os produtos conquistaram os apreciadores que gostam do sabor autêntico. E o tempo trouxe inovações na cervejaria. Quando ela chegou aqui, ela inovou porque era puro malte. E ninguém conhecia cerveja de puro malte. Aí foi um sucesso. Agora nós estamos fazendo uma revisitação na receita de 20 anos atrás, fazendo uma receita mais moderna, uma International Lager, baseada na mesma receita, mas dando um toque moderno. A cervejaria possui 20 rótulos que coincide com os 20 anos de história. E no mercado lançou algumas linhas de cervejas. Nós temos basicamente três linhas de cerveja, né? A Áustria, a linha Roque e, mais recentemente, a linha Expressionista. Então são três linhas, mas nós temos algumas sazonais também. Como a White Toba Fest, por exemplo, que agora está sendo produzida. Aqui temos uma cerveja pronta para o consumo. Mas até chegar aqui, são várias etapas. E esse processo você confere agora. Compramos o malte na Agrara, com grande parte importados, outros nacionais. E aqui nós trituramos o malte onde passa pela moagem. Inicialmente, vamos para a sala de braçagem. Que é o processo inicial de uma boa qualidade da cerveja artesanal. Faça por várias etapas de rampas e temperaturas. Onde acontece, após essa braçagem, a filtração do moço. E após a filtração de todo esse moço, vamos para a fervura. E na fervura é onde você adiciona o lúpulo de amargo e o lúpulo de aroma. Após a fervura, nós resfriamos o moço com a temperatura de baixa ou alta fermentação, de acordo com o estilo da cerveja. Neste local acontece o processo final da produção da cerveja artesanal. Ao todo, são 20 dias de produção até ficar pronta para o consumo. Aqui são produzidos por mês 200 mil litros de cerveja artesanal. Aqui estamos na sala de fermentação e maturação. Onde é iniciada a fermentação, onde a levedura é responsável para se alimentar do açúcar do malte, transformando em gás carbônico e álcool. No final da fermentação, iniciamos esse processo de maturação, que é em torno de 12 a 15 dias. Terminando esse processo de final de maturação, a cerveja está pronta para ser consumida no mercado. Tchau! 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 Tchau!